É uma iniciativa estruturante, onde você inicia, porciona esses atores da esfera pública, da sociedade civil organizada, o próprio cidadão, vários níveis da federação, municípios, estados, governo federal, enfim, todo esse universo trabalhando junto para a construção do novo modelo de democracia, que é a democracia digital, que é a democracia participativa. E o nosso objetivo nesse evento é como fazer a interoperabilidade e a integração dessas bases de informação. Esse tipo de iniciativa traz para o campo do real vários atores, a gente trocando essas experiências e construindo esse novo modelo. Eu vejo a importância dessa união, desses encontros, para trazer tecnologias que estão já ocorrendo no mercado para dentro do governo, que daí amplie os horizontes do governo e juntar todos esses atores para pensar em como atender melhor o cidadão final, aproximando mesmo o governo das pessoas. Legal, a gente está aqui, todo mundo junto, discutindo, criando opiniões, sugerindo novos encontros e já se organizando para manter estruturas, padrões de códigos e de sistemas para construir sempre algo que se comunique e tenha uma interoperabilidade entre todos os sistemas. Obrigado. 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 Obrigado.